E com vocês, quanto que os artistas ganharam no Spotify em 2022? É surpreendente, hein? Alô, treino bonito! Bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no Canal TV, meu sertanejo. Canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, final de ano, né? É, inclusive, já vou desejar aí um próspero ano novo pra todo mundo. Feliz 2023, com muita saúde, muita prosperidade. E vocês sabem que aqui no final do ano, a gente sempre faz esses vídeos especiais. Piores do ano, melhores do ano. Inclusive, já saiu esses vídeos. E a gente faz aí quantos artistas ganharam na plataforma do Spotify. Então, já vai deixando o dedo no like aí, se você gosta desses vídeos. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a entender que o nosso canal é relevante. Então, bora que bora para o vídeo. Esse vídeo é aquele que a gente deseja ser um artista famoso pra ganhar esse dinheirinho. Mas não é todo esse dinheiro que vai pro artista. A gente vai explicar como que funciona o pagamento do Spotify com os artistas. O suado dinheiro dos streams tem um longo caminho até chegar ao bolso de seu cantor ou banda favorita. Os royalties da plataforma, o valor pago para se usar e comercializar uma música, são pagos mensalmente para os detentores dos direitos das obras, que normalmente são gravadoras, distribuidores, agregadores ou sociedades de gestão coletiva. E são essas organizações que pagam os artistas de acordo com seus contratos individuais. Bom, turma, só pra vocês terem uma ideia quanto que o Spotify paga, por play, uma pessoa ouviu, o artista ganha 0,003 centos. Entre esse valor e 0,005 centos. Não tem um valor absoluto, porque eles alegam, depende muito, tem muitos fatores. Desde uma conta gratuita, escutar a música, uma conta paga. É você escutar a música numa playlist, escutar no perfil do artista. A localidade que você está, então muitas coisas interferem. Então a gente não tem um valor exato por play. A gente tem uma média que a gente vai trazer aqui pra vocês. Com base nas nossas pesquisas, um milhão de streams, um milhão de plays, gera 1.200 dólares. E o maior do ano passado foi o Drake, um rapper, né? Ele ganhou aproximadamente 274 milhões de reais. Gente, imagina, tem que ter muitos milhões de streams pra chegar nessa quantia aí de dinheiro. Vamos para os artistas nacionais aqui do Brasil, os sertanejos. Lembrando que a gente vai se basear no dólar atual de hoje, né? 5,21. Lembrando que o dólar variou durante o ano. E é de janeiro a 30 de novembro. Bom, a Ana Castela, que foi a revelação do ano, né? Estourou pipoco. Lembrando que pipoco foi lançado na metade do ano. Ela fez exatamente 230,3 milhões de plays até o final de outubro. O que rendeu para a Ana Castela 1 milhão e 547 mil reais. Lembrando, esse é um valor bruto. Até porque os artistas, eles dividem com as gravadoras, agregadoras e tudo mais. Só pra você ter uma noção, o artista que tá começando, ele faz um contrato de 30% pra gravadora, pra distribuidora. E os outros é pro escritório, né? Aí ele divide entre escritório, artista e tudo mais. Lembrando, todo esse valor que a gente vai falar pra vocês não vai diretamente pro bolso do artista. Vai pra gravadora que faz essa distribuição. E não muito longe, uma cantora solo do sertanejo, lá o Ana Prado, lança um sucesso atrás do outro. Ela que rendeu 190 milhões de plays em Spotify e o que gerou 1 milhão e 200 mil reais. Ela que não teve, assim, nenhum hit explosivo esse ano. Mas tem um álbum muito bom, né? Que é o Raízes, que várias músicas, o álbum inteiro começou, teve bastante play. Lembrando que todos esses cálculos foram feitos pelo site gringo, Sold Company. Que a gente tá colocando aí na tela. Então vamos falar deles. O Guilherme, eles foram um destaque aí de 2022 com o álbum Próximo Passo. Eles fizeram nada mais, nada menos que 665 milhões de visualizações de plays aí no Spotify. O que rendeu bruto 4 milhões e 469 mil reais para o Guilherme. Tem que respeitar. E Luan Santana, né? Que emplacou um trabalho muito bonito, emplacou muitos hits, feats pontuais, muito bem feitos. Ele que completou 15 anos de carreira esse ano, fez 673 milhões de plays no Spotify. Ganhando aí 4 milhões e 500 mil reais, é claro, né? Tem uma estrutura de pessoas para que esse dinheiro chegue no Luan Santana, né? Vai pingando em cada hierarquia. Não que o Luan Santana esteja no final da hierarquia, mas o artista, a empresa Luan Santana, vai consumir esse dinheiro da maneira, né? Do contrato atual. Bom, a gente não tá fazendo do menor pro maior, nem do maior pro menor. Então vamos falar aqui dele, Gustavo Mioto. Ele que tem normalmente todo ano muitas visualizações, sempre tem bons lançamentos. Ele fez no ano de 2022, 210.2 milhões de plays. O que rendeu 1 milhão e 400 mil reais aí para Gustavo Mioto. Agora vamos falar de artistas raízes, né? Consagrados. Vamos começar com Rio Negro e Solimões, né? Consagradíssimos, tem um público específico. Fizeram 100 milhões de plays no Spotify, rendendo aí 677 mil reais. É muito legal que o nome deles, né? Consegue ainda alcançar pessoas por meio do Spotify. Milionário José Rico, né, gente? Que não tem lançamentos, eles são consagrados. Fizeram uma história linda aí no sertanejo. José Rico, que já é falecido. Mas mesmo assim, fizeram 96 milhões de plays no Spotify, rendendo aí 647 mil reais. E por fim, Zezé de Camargo e Luciano. Eles que não estão lançando mais nada juntos, né? Tem aí um projeto solo rolando, mas o trabalho lá do passado continua rendendo. 174 milhões de plays anual, né? E 1 milhão e 100 mil reais, mais ou menos, aproximadamente. Bom, turma, vamos falar agora de dois nomes. Isael Rodolfo e também de Guilherme Benuto. Isael Rodolfo estourou agora, não, agora do ano, né? A música com Ana Castela, que é a Bombonzinho, né? Isael Rodolfo, 388 milhões de plays no ano, o que rendeu aí 2 milhões e 600 mil reais. Já falando de outra dupla destaque aí de 2022, Guilherme Benuto, eles fizeram 330 milhões de plays, o que rendeu aí 2 milhões e 200 mil para Guilherme Benuto. E vamos começar agora com top 5 duplas e cantores mais escutados aí do sertanejo no ano. Maiara e Maraíza, elas que foram indicadas ao Grammy, são chiquérrimas, tiveram assim um up na carreira, né? De um ano para cá. E elas que fizeram quase 1 bilhão de plays, gente. 966 milhões de plays. É muita coisa, é elite, né? Do sertanejo. 6 milhões e 400 mil reais só no Spotify, fora as outras coisas. Elas fizeram participação especial com o Roberto Carlos. Então, assim, as meninas conseguiram colocar o sertanejo do lado do Roberto Carlos no especial de Natal. Então, assim, para mim, zeraram o game. Tem eles, Jorge Matheus, mas normalmente, como todo ano sempre acontece, Jorge Matheus não gosta de divulgar números, até porque eles não gostam muito desse negócio de ranking, essas coisas. Então, eles estão aí, provavelmente, na casa do bilhão. Já falando dele, o bebê Gustavo Lima, ele fez 1.1 bilhão, bilhão de plays. O Gustavo Lima, é até estranho falar essa palavra, né? Não está no nosso costume, não está no nosso vocabulário, os bilhões. O que rendeu para o bebê no ano 7 milhões e 392 mil reais. Você está doido? Lembrando que todos esses valores aí, uma estimativa, pode ser que ganhou um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas é essa média aí, de acordo com o site que a gente colocou para vocês, que é o Sound Company. Sound Company. Em inglês, eu não sou muito bom, não. E mais um artista, né? Mais uma dupla que não divulgou aí o seu número, porém, está em segundo lugar, Henrique e Juliana. Então, certeza que passaram de 1 bilhão, vírgula 100... Aliás, 1 bilhão, vírgula 100 milhões. Caramba, gente, é muita coisa. Então, eles estão aí na pegada dos 7 milhões de reais, pode chegar até 8 milhões, a gente não sabe ao certo. Mas também a elite do sertanejo está aí em segundo lugar. Então, já fala aí do primeiro lugar, que não tem como fugir, que é ela, né? A dona da coroa do sertanejo, a rainha Marília Mendonça, né? A gente sabe que ela teve um grande hype, né? Pós-morte, né? Um hype póstumo, podemos dizer assim. O trabalho dela com as patroas explodiu de uma maneira, assim, surreal. Porque quando ela faleceu, estava lançando ainda, né? As músicas. E também fez o lançamento de decretos reais, que foi, assim, uma loucura. Todo mundo gostou, foi um lançamento de muito sucesso. Ela fez 1,8 bilhões de plays. Então, quase 2 bilhões de plays. Tá louco. Não tem como. Foi assim, entrou pra história, né? Entrou pra história da música. E a gente nunca vai conseguir esquecer Marília Mendonça, nem se quiser. Porque ela fez história, ela fez história. E pra um artista chegar no ano e atingir 1,8 bilhões, eu acho que vai ser difícil agora alguém ultrapassar esse número aí da nossa rainha. E com esses plays, quanto que ela ganhou, Juliana? Ela, assim, a equipe, né? O escritório, a família, tudo mais. 12 milhões de reais, aproximadamente. Gente, é muito dinheiro, assim. E eu acho que eles ainda querem manter os lançamentos acontecendo. A Marília, ela tinha muito material, né? Durante a pandemia, ela fez muitas lives. Ela fez material, ela apresentou um trabalho, apresentou recordes também. Então, dá pra ainda colocar o nome dela em lançamentos. Acho que, provavelmente, ano que vem, ela estará aqui nessa lista também. Verdade. E vale lembrar que o trabalho dela que ficou é muito lindo, né? Muito bem feito. Muito bem feito, qualidade, muito bem pensado. Te vejo em todos os cantos. Foi uma sacanagem, assim, de uma ideia de ir em todos os estados e tudo mais. A Marília merece, a família merece, né? E vai deixar muita saudade. Pessoal, e esses foram, né? Alguns artistas que a gente separou pra vocês, os ganhos dele. Lembrando que, pra ganhar tudo isso, tem um trabalho muito bem feito, muito pensado por trás. Não é fácil chegar. E se você quer ser cantor, saiba que precisa ser feito degrau por degrau pra chegar nesse nível. A gente gostaria de ser cantor, mas também tem gente que não quer o trabalho que o cantor tem, né? Verdade, o cara não quer pegar a estrada, o cara pensa que é só cantar ali, chegar, tá tudo bonitinho. Não, velho, você tem que estar na labuta, você tem que começar ali no barzinho, tem que começar a ir galgando, lançando coisas. Diversas frustrações, né? Diversos problemas na estrada. Então, tem que tirar o chapéu pra todos esses nomes aí, pras equipes, pros escritórios. Lembrando que a gente não tá fazendo aqui pra divulgar quanto que os caras ganham no ano, no mês. É curiosidade, né? A gente nem quer saber sobre isso. Mas o Spotify é uma coisa que todo mundo tem essa curiosidade. A gente não quer saber quanto que eles ganham lá no cachê, por mês, quanto que, sabe? A gente sabe que é muito dinheiro. É. Mas a gente tá mostrando aqui quanto que eles ganham no Spotify, porque é uma curiosidade que todo mundo tem. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau, obrigado. Vamos! 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 Legenda Adriana Zanotto